Oi, gente! No vídeo de hoje, eu trago pra vocês o meu top 10 de máscaras de tratamento. Eu trouxe pra vocês um top 10 de cremes de pentear pra cabelos cacheados e crespos, né? Aqueles cremes que são os meus queridinhos, os meus favoritos do momento. E eu fiquei surpresa com a repercussão do vídeo, realmente vocês gostaram muito. Então, eu decidi trazer o top 10 de máscaras de tratamento pra cabelo cacheados e crespos. São máscaras que são minhas queridinhas no momento. E como eu falei, eu sempre tô testando produtos novos, sempre tô testando produtos diferentes. Então, pode ser que daqui a um mês, daqui a algumas semanas, tenha outros produtos favoritos, né? Outras máscaras favoritas. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, cliquem muito aqui no gostei. Me contem aqui nos comentários se vocês querem mais vídeos nesse estilo de top 10. É aquilo que eu falo, né? Se você tem o cabelo parecido com o meu, se você gosta do jeito que eu finalizo, que eu trato, que eu cuido do meu cabelo, com certeza você vai gostar desses produtos aqui também. São máscaras que realmente deram certo pra mim, que eu uso ali na minha rotina e que eu vou indicar pra vocês nesse vídeo. Bora lá! Como no outro vídeo, né, de top 10 de cremes de pinchar, não tem uma ordem, tá? Tá em ordem aleatória. Sei lá, o primeiro não é o melhor, nem o último é o pior, nem vice-versa. Enfim, tá tudo aleatório. Mas essas são as minhas 10 favoritas do momento. Deixa eu ver por onde eu começo. Vou começar indicando pra vocês essa máscara aqui, que é da linha Olha Extraordinário de Euseve. E essa máscara me surpreendeu muito. Eu não tava botando muita fé, mas eu fiquei apaixonada. Ela é turbinada com óleo de coco. E ela tem essa ação umectante. E ela é sem sal, sem petrolato, sem silicone, sem parabeno. E ela realmente é bem, bem, bem nutritiva. Quando eu uso ela, eu sinto que meu cabelo realmente dá aquela desmaiada, aquela umectada. E eu gostei demais do cheiro dela. É muito, muito bom, assim. Muito docinhos. É aquilo que eu faço. Se você está de dieta, cuidado, porque, nossa, é muito doce. Mas eu curti bastante. É o tipo de máscara boa até pra deixar no banho. Que eu sinto que ela é bem potente, assim. Poucos minutinhos de ação, já dá uma desmaiada no cabelo. Próxima máscara é essa daqui da Biostratos. Na verdade, se chama banho de creme. Alguns produtos da Biostratos têm esse nome, né? Mas é máscara de tratamento. E esse daqui é o de tutano. E tem ceramidas e manteiga de karité. É uma máscara que deixa o meu cabelo bem encorpado, sabe? Ela é bem concentrada, assim. Ela não sai do pote, sabe? E aqui diz que dá força e maciez pro cabelo, que é um tratamento pra cabelo ressecado. E eu realmente sinto essa coisa da força. Se o seu cabelo tá fraco, assim, precisando de dar uma encorpada, eu indico essa máscara. Eu gostei muito mesmo. Pra quem quer um efeito mais emoliente, fica legal misturar com óleo também. Mas enfim, quando eu uso essa máscara, meu cabelo fica bem encorpado. Eu não tenho certeza, mas eu acho que essa máscara não é liberada. Mas, ainda assim, eu curti muito. O pH dela é 4,0. Deu super certo no meu cabelo. Próxima máscara é a Booster Mask, da Soul Power. A Soul Power tem várias máscaras de tratamentos, pra várias finalidades diferentes. Essa daqui é a máscara de nutrição. E eu confesso que é a que eu mais uso. Eu já sequei um potinho desse. Esse daqui é outro. E eu gosto muito dela. Os cheiros das máscaras da Soul Power são muito bons, assim. Os cheiros de todos os produtos, no geral, eu gosto muito. E essa máscara, eu sinto que ela é como se fosse uma manteiga, sabe? Ela vai derretendo o meu cabelo. E quando eu enxago, eu sinto que o meu cabelo também tá muito forte e muito encorpado. Isso é algo que eu vejo muito, assim, nas máscaras da Soul Power. E uma coisa que eu gosto é que ela rende muito. Essa máscara aqui, você pega um pouquinho e ela rende bastante. Então, o custo-benefício é muito bom. Ela tem óleo de oliva, queratina vegetal, depantenol, manteiga de karité, óleo de coco e vitamina E. Essa máscara é liberada, assim como todos os produtos da Soul Power. É realmente uma máscara, assim, bem power. Outra máscara que eu gosto muito, que quem me acompanha aí há mais tempo sabe. Essa máscara aqui é SOS Hidratação, da Salon Line. Essa linha, antigamente, se chamava Topodendo e depois mudou, né, pra SOS Hidratação. E essa daqui é a máscara liberada da linha pra cabelos cacheados e crespos. Essa máscara, ela tem cafeína, glicerina e manteiga de karité. Ela tem um cheiro bem docinho e, no fundo, você sente um cheiro de café. E aí, como não gostar, né, gente? Como que eu não iria gostar de uma máscara que tem cafeína? Mas, assim, brincadeiras à parte, o cheiro dela é realmente muito bom. Ela é uma máscara que dá uma desmaiada boa no meu cabelo. Então, eu gosto bastante. Outra máscara de potão de 1kg, maravilhosa, é essa daqui da Meus Cachos de Cinema. Tem vídeo aqui no canal testando a linha completa e eu curti muito a máscara. A máscara é realmente bem nutritiva. Ela tem óleo de argã, óleo de coco, óleo de linhaça, óleo de girassol, óleo de abacate, óleo de oliva e manteiga de karité. Então, é uma máscara super voltada pra nutrição. Ela realmente desmaiou muito o meu cabelo e deu muito brilho. Assim, deixou meu cabelo bem macio, bem brilhoso. Eu curti muito e, gente, potão de 1kg, né? A gente ama. Ela tem cheiro de perfume. Perfume masculino? Nossa, passei na boca. Pronto, tudo sob controle. Mas, enfim. E esse potão é liberado. Deu muito certo no meu cabelo. Máscara baratinha, que eu sei que vocês amam. Esse daqui é o Divino Potão, da Scala. Gosto muito dos potões da Scala, por eles serem multifuncionais. Então, esse potão aqui dá pra você usar como co-wash, como pré-shampoo, como máscara de tratamento, como creme de pentear. E o precinho é muito, muito amigo. Eu prefiro usar esse creme, o Divino Potão, como máscara ou como pré-shampoo. Como creme de pentear, eu sinto que ele deixa o meu cabelo um pouco rígido por ser voltado pra reconstrução. Por isso que muitas meninas que estão em transição capilar gostam de usar esse creme como creme de pentear. Porque o cabelo tá bem nesse estado de reconstrução, de coisa pra repor a massa, né? Mas no meu caso, eu gosto de usar ele mais como tratamento mesmo. Pra fazer misturinha de tratamento, né? Como pré-shampoo. Esse potão tem na composição óleos, queratina e colágeno vegetal. E é liberado. Eu gosto muito e é muito, muito barato, gente. Vale muito a pena. Mostramos uma máscara baratinha agora. Agora vamos para uma cara. Essa daqui é a da Diva Curl. É uma máscara profissional, mas que pra mim valeu muito a pena. Porque deu muito, muito certo no meu cabelo. E é uma máscara que rende demais, demais. Vocês não têm noção. Ela rende muitas aplicações no meu cabelo. Eu amo cheiro. Eu amo muito, muito cheiro dos produtos da Diva. Então eu uso ela, assim, quando meu cabelo está precisando de um tratamento profundo. Então eu consigo fazer um tratamento de salão em casa. Isso é algo muito bom. Vale muito a pena você investir numa máscara de salão. Ao invés de ficar indo várias vezes no salão. Claro que tem dia que a gente quer ir num salão especializado, né? Que vai cuidar das nossas caixas. Mas também é legal que você invista numa máscara de tratamento. Porque muitas vezes o custo-benefício, né? Vale muito a pena. E essa daqui eu gosto muito. Ela tem manteiga da semente de cupuaçu. Manteiga da semente de murumuru. Manteiga da semente de cacau. E infusão de vitaminas. Então é uma máscara bem nutritiva e hidratante. E essa máscara é liberada. Assim como todos os outros produtos da Diva Curl também. Próxima máscara é essa daqui. Power Black Mask da Soul Power. Não tinha como, gente. Vamos colocar ela aqui. É uma máscara que eu gosto muito. Ai, o cheiro dela é muito bom, gente. O cheiro dela é perfeito. É uma máscara que eu gosto muito de deixar no banho. Eu sinto que as máscaras da Soul Power têm uma ação rápida, assim, sabe? Por serem mais concentradas. Ela tem manteiga de karité, manteiga de manga, babosa, óleo de coco, água de coco, colágeno vegetal, queratina vegetal e glicerina vegetal. É uma máscara bem potente. E tá entre as minhas máscaras favoritas da Soul Power. Junto com a Booster Mask. Eu acho que essa é a minha segunda favorita. E ela dá muito certo no meu cabelo. Também tem essa consistência mais firme. Tipo de manteiga, sabe? Que vai, assim, deslizando no cabelo e que rende muito. E eu sinto que ela ajuda muito no fortalecimento do fio. Próxima máscara que está aqui no meu top 10 é a máscara da linha Curly Crush, da Magic Beauty. Também tem rotina capilar completa com essa linha. E essa máscara, eu sou apaixonada. Ela é super concentrada. Ela realmente dá uma boa nutrida no meu cabelo. E ela tem óleo de coco, manteiga de karité e extrato de acássia. Ela nutre muito meu cabelo, dá muito brilho, deixa o cabelo muito macio. Rende muito também porque ela é mais concentrada, sabe? E é uma marca mais profissional, também é um pouquinho mais cara. Mas pra mim valeu muito a pena. Pra finalizar, vou mostrar pra vocês uma máscara maravilhosa. Mas que não está muito apresentável. Eu já mostrei ela em um outro vídeo e o fundo dela arrancou, né? Então eu tô fazendo um Paranauê aqui pra guardar ela. Essa é a máscara Wave Protein, da Canoa. E assim, eu quero muito comprar outras máscaras da Canoa. Porque eu já usei algumas quando eu fui no salão da Dondoka, aqui em Unaí. Gente, sério, vocês não tem noção. Que máscaras maravilhosas. Eu fiquei apaixonada. Eu quero muito comprar pra testar no meu cabelo. São máscaras, assim, que realmente deram muito, muito certo no meu cabelo. Que trataram profundamente. E essa daqui é uma máscara voltada pra reconstrução. Ela dá uma reconstrução power. Então eu uso ela realmente quando eu quero uma reconstrução mais potente. Ela tem queratina vegetal. Aqui até fala. Ação em 5 minutos. Porque ela é um tipo de produto, assim, que é mais concentrado mesmo. Então ela realmente vai fazer aquela diferença no cabelo, sabe? E também é uma máscara liberada. Eu acho que todos os produtos da Canoa são liberados. E eu quero muito testar mais produtos dessa marca. Porque quando eu testei lá no salão da Dondoka, deu muito certo. Fiquei muito apaixonada. E também, gente, é uma máscara, assim, cara. Mas que se você quer investir numa reconstrução, assim, pesada, vale muito a pena. É um tipo de máscara que rende muito também. Você não precisa aplicar muito produto. Pouquinho que você aplica já vai ali rendendo mesmo no cabelo. Então vale a pena. Me conta aqui nos comentários qual dessas máscaras você já testou. Aquelas que mais dão certo no seu cabelo. E me conta também quais as suas máscaras favoritas. Eu acho que é legal a gente aproveitar aqui os comentários pra gente trocar dicas de produtos, né? E não esquece também de falar qual que é o seu tipo de cabelo. Pra gente poder, né, pegar as dicas direitinho. Então é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!